Carregador para iPhone. Acho que esse é um dos acessórios que a gente mais se preocupa na hora de adquirir um novo, né? E hoje, quando eu entrei na Aliexpress, eu vi que vários dos meus carregadores favoritos para iPhone estavam o quê? Na promoção. Então eu não podia deixar de vir aqui compartilhar todos eles com vocês. Então vamos lá! Mas antes de começar com o vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Então começando, já vou deixar aqui o recado que esse vídeo não é patrocinado pela Anker, porém vocês vão ver que todos os produtos são Anker. Vocês já sabem que eu adoro a marca, eles já patrocinaram sim outros vídeos, já mandaram produtos aqui pra gente, mas esse vídeo em si não é patrocinado. Mas então, começando agora de verdade, esse aqui é o primeiro carregador que eu super recomendo pra vocês, que é o Anker 2 em 1. Ele é um suporte magnético para o iPhone, ele funciona com os iPhones 12 e 13, tá? Porque ele tem MagSafe, então não funciona com os iPhones mais antigos. Mas o legal dele é que você carrega o seu iPhone e ao mesmo tempo ele funciona como um stand. Então você pode deixar ali o seu iPhone na vertical ou na horizontal, mas não para por aí. Você pode também carregar os seus AirPods ao mesmo tempo. Vale considerar que você precisa de um adaptador de tomada de no mínimo 18 watts pra ele conseguir entregar a potência necessária pra carregar o seu iPhone e os seus AirPods ao mesmo tempo, mas ele funciona muito bem. No caso, essa aqui é a versão nova do produto, tá saindo por R$195, mas existe também essa versão aqui, que é a antiga, que é a que eu tenho no caso, que eu também gosto muito. Funciona da mesma maneira, só o design mesmo, que é um pouquinho diferente. Ele já é um pouquinho mais caro, não sei porquê, mas também tá na prova. Agora falando de carregador MagSafe com cabo, né? Que não é um stand, mas sim um cabo com MagSafe. Esse aqui da Anker eu também adoro. Ele tá saindo por R$120. Eu tenho esse cabo e, na minha opinião, ele é inclusive melhor do que o da Apple. Por quê? Porque o cabo dele é bem longo. O da Apple não é. Então, na hora de você deixar carregando o seu iPhone, se você quer usar o iPhone na mesma hora, esse aqui é bem mais confortável. O da Apple já fica mais difícil, o cabo é muito curtinho. E tem também vídeo aqui no canal comparando os dois modelos, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Recomendo que você consiga ver ainda mais informações sobre esse carregador. Uma coisa que vale considerar é que ele vai carregar o seu iPhone a 7,5 watts. Tanto esse quanto os dois stands que eu mostrei, porque eles não foram criados usando o padrão MagSafe da Apple. Eles são, sim, certificados para serem usados nos produtos da Apple. Não vai estragar o seu aparelho, mas ele não consegue chegar naquela potência de 15 watts. Eu não vejo problema, continua carregando de uma velocidade boa, na minha opinião. E, assim, o preço dos produtos da Anker são muito bons. Agora, falando sobre adaptador de tomada. Gente, esse Anker Nano de 20 watts é um dos melhores carregadores que eu já tive. Esse, obviamente, você precisa usar um cabo, né? Já vou recomendar, inclusive, cabos para vocês. Mas esse aqui é um adaptador de tomada de 20 watts que simplesmente é desse tamanho. Ele é praticamente do mesmo tamanho daqueles adaptadores que vinham na caixa dos iPhones antigamente. Vamos dizer assim. Então, ele é muito portátil e entrega aí um carregamento rápido. Então, é um que vale muito a pena. Até se você viaja bastante, é muito bom. Justamente por essa questão da portabilidade, porque ele, basicamente, não ocupa espaço. Agora, esse aqui também é um adaptador de energia pequeno, porém, ele entrega um pouco mais de potência. Ele já tem 30 watts. Então, é uma versão melhorada ali do Anker Nano que eu acabei de mostrar. No caso, esse aqui é o Anker Nano 2. Também super recomendo. É outro, é bem portátil, porém, bem potente. Esse aqui é o 735 da Anker. Ele oferece 65 watts de potência. Tá com 130 reais de desconto. Então, tá valendo super a pena. E aqui, como vocês podem ver, você pode carregar 3 produtos, 3 dispositivos ao mesmo tempo. Apesar dele ter 3 portas e ser um pouquinho maior que os dois Anker Nano que eu acabei de mostrar, ele continua sendo bem pequeno. Olha aqui o tamanho dele em relação aos AirPods Pro. Então, também gosto muito desse carregador. Já usei, inclusive. E um ponto super bom de um motivo bem bom de comprar na AliExpress é que ele já vem com essa tomada aqui, que é o padrão que temos no Brasil. Né? Comprando, importando esse carregador, você teria que usar o adaptador pra tomada aqui brasileira, que é o que eu faço com os meus. Também funciona super bem. Mas na Ali já vem aí dessa maneira mais fácil. E agora, falando de cabos. Minha gente, se tem um cabo que é bom, é esse Powerline 3 Flow da Anker. Esse cabo, ele tem um acabamento de silicone bem aveludado, assim. E o legal dele é que não forma nós. Então, não é aquele cabo que você vai colocar na sua mochila, vai colocar na sua bolsa, vai tacar na gaveta, depois você vai pegar e ele vai estar todo embolado, você não consegue desfazer o nó, entendeu? Esse aqui não tem como dar nó, ele é demais. Até diz aqui que ele é soft to the touch. Então, é um cabo também que eu uso diariamente, junto com o Anker Nano pequenininho. Eu tenho um do lado da cama. E é o carregador que eu uso do lado da cama pra carregar todas as noites o meu iPhone. Então, ele tá disponível em várias cores diferentes. Eu tenho esse lilás aqui. Infelizmente, não está disponível nos 6 fit aqui. Mas, se você puder comprar o mais longo, eu recomendo. Se não der, tudo bem. Ele vai ser um pouquinho mais curto. Mas, a versão mais longa é perfeita. No caso, o preto tá disponível na versão mais longa. R$104,80. Então, também tá na promo. 40% de desconto. Compra esse cabo aqui, que você não vai se arrepender. Depois, me conta se comprou, o que achou. Me marca lá no Insta. Marina E. Monteiro. Que eu adoro quando vocês compram aqui. Os produtos que eu recomendo. Que eu sinto aqui recomendando para os meus amigos, gente. Então, não esqueçam. O segundo cabo que eu gostaria de recomendar é o Powerline 3. Não é o Flow, no caso. Esse aqui só chama Powerline 3. Também é certificado MFI. Todos os produtos aqui que eu tô listando. São certificados made for iPhone. No caso, made for produtos Apple. Você pode usar com os produtos da Apple sem problemas. Esse cabo aqui, o legal dele, é que ele é trançado. Então, ele é mega resistente. O de silicone também é. Mas, esse aqui tem uma coisa mais robusta. Então, até mostra aqui que você pode... Tentar dar um nó, girar, entortar o cabo. Que não acontece nada. E, realmente, eu tenho o meu faz vários anos já. Não lembro exatamente. E, até hoje, ele tá perfeito. Ele também tem suporte a carregamento rápido. Até diz aqui que você consegue carregar o seu iPhone. No caso, esse aqui, se eu não me engano, é um 11 Pro. Ou 11 Pro Max. Em até 50% em 30 minutos. Então, oferece sim carregamento rápido. E é outro cabo que tá na minha lista aí de produtos favoritos. Agora, mudando um pouco para carregadores de indução. Desses que você coloca o iPhone em cima e deixa ali carregando. Eu vou mostrar pra vocês dois que eu gosto muito também da Anker. Começando com o pad, que é esse redondinho. Você pode colocar na sua mesa de cabeceira, na sua mesa de trabalho. Você pode deixar na cozinha. No meu apartamento em Atlanta, eu lembro que eu tinha vários espalhados pela casa. Eu tinha na cozinha, tinha na sala, tinha no escritório, tinha no quarto, tinha em vários lugares. Porque, simplesmente, ele é muito prático. Você coloca o seu iPhone em cima e pronto. Começa a carregar. Então, esse aqui é um dos queridinhos também. Tá saindo por R$90. Ele já não vai ter o suporte ao carregamento rápido. Mas ele oferece a praticidade e tem também esse valor reduzido. Então, se te interessa, eu acho que é um dos produtos que vale a pena também. E o Stand é meio que na mesma vibe. Ele também não tem o carregamento rápido. Mas ele também vai te oferecer essa praticidade aí de colocar o iPhone pra carregar e não ficar pensando muito na hora de colocar pra carregar. Eu tinha um desse na minha mesa de cabeceira. Então, não tinha um pad, né? Confundi. Eu tinha um desse na minha mesa de cabeceira lá em Atlanta. No caso, em breve, eu vou voltar a usar aqui no Brasil também. Mas ele também é muito prático. E o legal é que o seu iPhone fica na posição vertical. Então, também funciona como um Stand. Esse aqui é legal pra você deixar na sua mesa de trabalho também. Se você, por exemplo, não tem um iPhone 12 ou 13 pra comprar aquele suporte magnético com o MagSafe, você pode comprar esse aqui e deixar o seu iPhone também em pezinho na sua mesa. Super recomendo. E como eu falei, ele também é bem em conta. E agora eu vou finalizar com dois produtos que não são necessariamente carregadores para iPhone, mas também são, inclusive tem muitas portas aí pra você tirar vantagem. Esse aqui, ele é o Premium de 60 watts com cinco portas. Então, ele tem quatro portas USB-A e uma porta USB-C. Ele oferece carregamento rápido. Diz aqui também que ele tem proteção a quedas. 30 watts pra você carregar o seu MacBook, sistema avançado de carregamento. Eu tenho um desse aqui que eu uso aqui na mesa pra colocar outros acessórios pra carregar e deixo ligado 24 horas por dia. Então, facilita bastante. Tá com 21% de desconto. E o último carregador também nessa vibe de várias portas é esse aqui que tem 10 portas. Ele também tem 60 watts, mas tem 10 portas. Também temos um desse aqui no escritório com vários acessórios conectados. E vocês não têm noção da praticidade que esse carregador aqui traz. Ele também oferece carregamento rápido, então você pode conectar vários dispositivos de uma vez. E o legal é que esse aqui tem um botão de ligar e desligar. Então, se por acaso você precisa deixar alguns dispositivos carregando durante o dia, mas quer desligar durante a noite, você quer economizar energia, ou vamos dizer que tá aí maior temporal, você quer desligar tudo de uma vez, mas não tá fácil de tirar da tomada, você pode simplesmente desligar o carregador. Então, facilita bastante a vida e também tá com preço muito bom, R$190. Então, esses são os carregadores da Anchor, que vocês já estão cansados de saber que eu sou apaixonada, sempre recomendo pra vocês, e estão na promoção na AliExpress. Todos os links estão aqui na descrição e eles são links afiliados. Então, se por acaso você decidir fazer a compra de algum desses produtos, você vai pagar o mesmo valor, porém eu vou ganhar uma comissão. Então, você tá também ajudando o canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.